Olha o levantamento novamente por ali, de frente pro gol! Futsal é show de emoção na TV Padre Cícero. É hoje a grande final do sétimo campeonato metropolitano do Cariri de Futsal. Às dezenove horas, Mengão e Infante disputam o terceiro lugar. Às vinte horas, Cariri Futsal e R1 Estofado se enfrentam para ver quem fica com a taça de campeão. Direto do ginásio poliesportivo, o Futsal ao vivo de Juazeiro do Norte, Ceará. É na TV Padre Cícero. Agradecimento, Enel, inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental. Apoio, governo do estado do Ceará. Lei de incentivo ao esporte cearense. Secretaria de Esporte Juventude. Promoção, construeco, construir ecologicamente. Realização, Liga Juazeirense de Desporto Amador. Tá insistindo, Léo, tocou, bateu. Gol! 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 Lo!